Nós separamos uma lista com personalidades que tem irmãos gêmeos. Tem gente que, olha, eu realmente não sabia, como ele, né? A gente vai começar com a modelo Gisele Bitt, gente, que ela arrasa. Ela tem uma irmã gêmea que se chama Patrícia Bitt. Olha aí a foto das duas. Vocês acham parecidas? Eu não achei não, viu? Eu não achei não. Não. Eu achei assim, magrinha, né? Mas não, não. Mas a irmã dela também é bonita, viu? Mas é irmã gêmea. Além de irmãs gêmeas, elas são parceiras no trabalho. Você sabia disso? A Patrícia trabalha ao lado da modelo como gestora e administradora dela. É ela que manda em toda a fortuna da irmã. Mas elas são gêmeas. Vocês acharam elas parecidas? Eu achei a Patrícia também muito bonita. Mas não sei se a Gisele tem esse glamutu. Também o cabelo tá diferente, né? Maquiagem diferente. Mas não, não. A Gisele já botou um botox que eu tô vendo, a irmã não tem. É, eu não sei não. Eu não achei não. Olha, você sabia que a apresentadora também do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos, tem uma irmã gêmea, é Lanza Maza, né? É uma coisa assim. Gente, como esperado. As duas passaram por diversas situações. Agora, essas são gêmeas. Eu não sei quem é quem. Não sei quem é quem. Poderia um apresentar o Jornal da Record e a outra apresentar o Jornal Nacional, que eu não ia saber quem era quem. Ia ser uma confusão. Não era não. Minha gente, olha como elas se parecem. Olha isso, gente. Não, minha gente. Elas são gêmeas, gêmeas, gêmeas. Olha, eu tô inédito, viu? Fica difícil pra pessoa reconhecer. Quem é? Agora, quem é quem? Porque elas cortaram o cabelo igual. Agora, eu acho que essa de óculos é a Renata, né? Eu acho que a de óculos é a Renata, que você vê que tem uma diferençazinha aqui um pouquinho, que essa daqui tá sem Botox. Mas ali, eu acho que a Renata, do lado de cá, é a Renata que tem que ser mais vaidosa, que é da televisão, né? Trabalha na televisão. Agora, eu vou lhe dizer, se ela adoecer, a outra apresentou o Jornal Nacional no lugar dela, né? Eita, menino, como parece. Eu tô impactada. Menino, tu sabia que Pabllo Vittar... Tem música de Pabllo Vittar? Você não sei, eu triste. Olha, gente, isso mesmo, a cantora. Tem uma irmã gêmea. Olha aí a Pâmela. Um... Ah, não. Achei não, olha, parecida. Oxe. Só se... Não, não, não. Quer dizer, peraí, peraí. Não, 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 não achei não, não, não. Só se não, não, não achei não. Mas vocês acharam. Mas é irmã gêmea, viu? A Pâmela Rodrigues, gente, que arrasa na maquiagem e também faz sucesso nas redes sociais. Ela que ensinou a irmã a aproveitar a se maquiar e produzir completamente. Eu não sabia não, gente, que ela tinha uma irmã gêmea. Porque às vezes a pessoa é irmã gêmea, mas não parece, né? Mas olha, essa aqui não achei não. Agora a outra da Globo eu achei. Gente, e o nosso queridinho Alor, que também entra nessa lista. Além de irmão, o Brascar Petrilo. Eu acho que é isso, viu? Brascar Petrilo, Brascar Petrilo, Brascar Petrilo. É o nome internacional. Eita gota, Senhor Jesus. Isso aqui não parece, não, mas também eu queria os dois, viu? Porque eu vou lhe dizer. Não estou nem aí se parece, não parece qualquer um que quisesse ser o meu DJ. Eita, minha gente, Jesus Cristo, Senhor amado. Eles são irmãos gêmeos, gente. É, gente, eles curtem trabalhar com música eletrônica. É uma dupla, né? Os dois são DJs, viu? Menino, olha, a família toda DJ é uma loucura. Só uma mulher desse que é médica, né? Mas aí o pai e a mãe também dos dois trabalham com músicas, né? Com todo mundo. E a gente adora mesmo ver. Agora vou lhe dizer, viu? Eles não se parecem, não se parecem. Não achei não parecido. Mas eu estou aí na fila, né? Deve ter sido também harmonização, que a Lóquia já fez harmonização, já fez botox, preenchimento, dessas coisas. Deixou o bigodinho crescer. Peraí, deixa eu ver. É, é, no escuro, é. Eu, por exemplo, qualquer um aí, qualquer um vai. E para fechar nossa lista de ator, eu fiquei surpreso, porque o Luciano Zafi é gêmeo de Patrícia, que é designer de joias. É o pai de Sassos, a minha gente. Olha isso. Agora, se você olhar bem, tem alguns traços. Mas eu não achei parecido, não. Mas também, quando é gêmeos, homem e mulher é mais difícil, né? Ó, só se for pepê e neném, sei lá. Não, ah, não. Quando for homem e mulher, o que, como é que é? Tem algum que é homem e mulher? Não tem. É difícil, né, gente, saber. Aqui é a mãe dela, a vó da Sasha, que é brigada com a Sasha, né? Ó, eu não achei muito parecido, não. Mas tem alguns traços. Tem aqui a bochechinha parecida, né? A boquinha parecida, né? A sobrancelha já não é, que aqui é fina, que aqui é grossa. O nariz parece. É, é, tá um pouquinho parecido. Menino, eu tô passado, viu? Eu não sabia, não, que o Luciano Zafi tinha uma irmã gêmea. Você tem algum irmão gêmeo? Então manda pra gente, que eu quero ver o seu irmão gêmeo, gente. Manda pro nosso WhatsApp, que eu quero ver o seu irmão gêmeo. Olha, imagina outro Bruno. Ninguém aguenta nem esse, imagina outro. Outra Maísa com aquela boca. Deus me livre, seu Jesus amado.